Música A Receita Federal divulgou o balanço do leilão de produtos apreendidos no aeroporto de Veracopos, em Campinas A expectativa da Receita Federal era de arrecadar cerca de 2 milhões de reais, mas esse valor não foi atingido Dos 65 lotes disponíveis, foram arrematados apenas 27, que geraram a receita a 553.919 reais O Camaro Amarelo foi vendido por 123 mil reais, ao todo foram registradas 104 propostas e habilitados 30 participantes Uma operação da Polícia Civil, em parceria com a Vigilância Sanitária de Campinas, fiscalizou hoje 5 farmácias na cidade O objetivo da operação é apreender remédios roubados e vencidos Em três estabelecimentos, a polícia recolheu medicamentos controlados por suspeitas de que o material seja irregular Os remédios foram enviados para análise do Instituto de Criminalística O resultado deve sair nos próximos dias As chuvas dos últimos dias não foram suficientes para amenizar os efeitos da estiagem nos rios que abastecem as cidades aqui da nossa região A situação obrigou o sistema Cantareira a usar água do reservatório para atender as bacias dos rios Capivari, Piracicaba e Jundiaí As chuvas do último mês ficaram abaixo do esperado e as vazões dos rios da região ficaram no limite mínimo O rio Piracicaba está com 40 metros cúbicos de água por segundo, sendo que o normal nestes meses de setembro, outubro, é estar acima dos 100 metros cúbicos O sistema Cantareira está operando a 40% da capacidade, mas o ideal seria a 60% Ele está mandando para as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 8 metros cúbicos por segundo Como as bacias PCJ tem direito a 5 metros cúbicos, a região está usando 3 metros cúbicos por segundo do banco de águas A situação é de alerta Alerta, mas um alerta sem alarmismos O controle existe, a Câmara Técnico e Monitoramento Hidrológico do nosso Comitê de Bacias está atenta Está gerenciando a água que abastece 9 milhões de habitantes na Grande São Paulo e 5 milhões e meio aqui na nossa região Só que estamos apreensivos porque as chuvas que esperávamos em setembro não ocorreram A preocupação é que se a estiagem continuar por mais este mês, o banco de águas das bacias PCJ pode ser totalmente usado E ficará sem reserva, por isso os técnicos pedem para que a população ajude economizando água Nós solicitamos o apoio de toda a comunidade para utilizar somente o suficiente em termos de água Para que possamos ter uma vida longa para os nossos reservatórios Ou seja, que a água que temos em reservatório sejam suficientes para aguardarmos as chuvas que com certeza ocorrerão até o mês de dezembro Caso seja necessário, um pedido terá que ser feito para a Agência Nacional de Águas para aumento da vazão antes que o banco seja usado Áreas de instabilidade continuam sobre o estado de São Paulo e deixam o tempo nublado na nossa região Pancadas de chuva forte podem cair a qualquer hora, intensificadas pelos ventos Mesmo com o céu fechado, as temperaturas não caem tanto amanhã Em Cordeirópolis, máxima de 23 graus Em Campinas e Valinhos, de 24 Em Montemor, 26 Três de cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm do Brasil Mas os pequenos produtores daqui têm sucumbido à crise enfrentada no campo Sem dinheiro para investir, eles veem a plantação ser devastada por uma praga Nelson e o filho passeiam pelo que resta da plantação de laranja em Limeira, no interior de São Paulo A colheita, que antes era realizada por 30 funcionários, na próxima safra será feita por apenas três Toda a minha vida só fiz isso na agricultura E agora tem que mudar, né? Com 45 anos de... nunca veio uma crise como essa O baixo preço pago pelas indústrias brasileiras na caixa da fruta nos últimos anos Enfraqueceu os pequenos e médios produtores Sem dinheiro para investir, muitos pomares foram devastados pelo greening Uma doença agressiva e de difícil controle que ataca e mata os pés de laranja A incidência tem aumentado e deve aumentar cada vez mais Porque é uma doença de difícil controle e em função da descapitalização de uma boa parcela dos produtores Isso acaba aumentando a incidência, inclusive até de pomares que tem tratamentos regulares Porque se ele estiver muito próximo a uma área que não está tratando, ele acaba sendo recontaminado A crise enfrentada pelos pequenos e médios produtores mudou o cenário na zona rural De 2011 a 2012, mais de 2.200 propriedades no estado de São Paulo deixaram de produzir laranja E arrendaram suas terras para a plantação da cana de açúcar O estado de São Paulo é responsável por cerca de 80% da produção de laranja no país Três a cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm do Brasil A mudança na agricultura também mexe com a economia nas cidades que dependem da citricultura São municípios que ficam principalmente na região norte e central do estado Como Bebedouro, Matão e Araraquara Esse pequeno médio acaba comprando todos os seus insumos, os seus defensivos, os seus adubos também na cidade Então isso tem um efeito multiplicador muito forte nas cidades Na propriedade de Nelson, o filho segue com o cultivo de alguns pés Mas sem muita esperança de retomar a produção de anos atrás Em dois, três anos é o fim Ainda na edição de hoje você vai ver que mais da metade das residências brasileiras Tem apenas o telefone celular como um meio de comunicação Ainda na edição de hoje você vai ver que mais da metade das residências brasileiras Ainda na edição de hoje você vai ver que mais da metade das residências brasileiras